Agora que bora, né? Mano, será que nós vira? Vamos bora, galera. Vou deixar aquele saldo pra galera do canal lá do YouTube lá, beleza? Para Tamires e o Leozinho e o Thiago Silva. Então, é nós, brother. Tamo junto. Obrigado pela presença, galera. Vamos bora, mano. Vamos bora. Não esquece de ir na roxinha, galera. Que tá o link na descrição, beleza, mano? Mano, eu sou muito ruim. Mano, eu sou muito ruim. Pra ficar pulando é muito ruim, velho. Mano, o maluco caiu ali. É um azar, velho. O maluco caiu ali. É um azar. Mano, se o cara bater aqui, já era, velho. Ó, respeito, maluco. Ó, maluco. Respeito, respeito, respeito. Ó, maluco com o trajado de polícia. É a SWAT. Ih, caiu. Nossa, caiu. Caiu. Já era. Cara, isso aqui é chato, mano. Pra fazer tudo de novo, é muito chato. Cara, vamos bora, vamos bora, 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 bora. Ih, cara, ataque remilho. Paga loma, hein. Ó lá, ó. Aqui a galera vai dar um hit da bexiga, velho. Ó lá, ó. E aí Oh, VIA! Aí, cara, viu? Cara, minha roda tá muito torta, tá muito torta minha roda, caraca velho, bora, 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 bora. Não! Boa, boa, beleza, me salvou, agora controla aqui, beleza, cara, espera que tenha carro veloque, porque é melhor, é mais fácil, bora. Agora sim, beleza, galera, não esquece, tá galera, não esquece, não esquece. Hum, caraca, quase. Pô, corra, bora. Cara, até que vai ser resolvido um hit assim. Caraca, velho. Passa. Passa. Tem nitro, nossa senhora. Ok, ok. Ok, beleza, passamos, agora sim. Gente, agora, olha só. Bora. Cara, tem que pegar, tem que pegar fuga, galera. Fuga, tem que ser rápido. Vai, vira, 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 vira. Boa, boa, passando, 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 passando. Pisa. Pisa, beleza. Cara, aqui é pesado. Nossa senhora, quase. Calma, meu camarada. Mano, meu céu. Boa, beleza. Hum. Vai, beleza. Passamos. Cara, tem muita helice, galera. Tem muita helice, tem muita helice. Boa. Boa, 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 boa. Bora, 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 bora. Bora. Hum, será que cabe a minha umbicudo? Caraca. Puta de aço. Cara, muito puta de aço agora Aí não, aí não, não vai Cara, tem que pegar nitro aqui, peraí Ai Bora, bora, bora Nossa, beleza Beleza, beleza, calma Volta, volta, volta Volta, volta Cara, mano, eu tô, nossa Vai, volta, volta Caraca, velho O que os caras tão fazendo, velho O que os caras tão fazendo, velho Cara, não dá como dar ré, velho E aí, Zé Pedro Cara, não tem como, não tem como Cara, dá espaço, cara Cara, não tem como, galera Não tem como, não tem como, não tem como Ah, vai, vira, 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 vira Boa Boa, virão, virão Calma, cara, calma O cara saiu O cara largou o carro aqui agora Nossa Nossa, e aí, caiu Ah, sensação da saída Já aproveita da reiniciada na internet, né Boa, mitada, mitada Não Cara, nossa Cara, nossa Não acredito Nossa, voltei Dez palmo Dez palmo, maluco, passou rasgando lá Agora Ok Ok Ok, 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 passei, passei, passei Mano, os caras passaram uma cagada na bexiga, velho Coisa do Lucas, viu, que não joga leve aza Ok Ok Ok, 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 ok O cara sai, né Ele deixou o carro aqui, Marco Ok, vamos Top em primeiro Beleza Uh, caraca Beleza, passamos, boa Passamos, passamos, passamos Galera, vai que tá tudo, velho Deixa eu ver Pô, vinte check Tá ótimo, vinte check Tá bom, galera Perfeito, vinte check Queria que se a Elis me jogasse Queria que se a Elis me jogasse Era Bora Bora, 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 bora Bora Opa Amado Vira, vira, vira Ok Ok Ok, beleza, passamos Parado, dois, parado Parado Beleza Caraca Não Não Quase 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 Bora, bora, bora Ok, ok, ok Beleza Pinsete o maior que tá na cola ainda Não dá, tá na cola Bora 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 Deu Cássio vai passar igual eu passei Não pode Ah, encelera! Vai, vai, vai! Não, cara, não é um ótimo! Vamos cá, eu não vou ficar preso aqui não! Vai, vira, vira! Tá louca! Quase! Só voltou que ele me derrubava! Caraca, não tem jeito não! Caraca, não tem jeito! Ah, só mais 10 carros! Espera que não seja carro difícil! Caraca, não tem jeito! Caraca, não tem jeito! Vamos lá! Vou vir no controle! Nossa, beleza, beleza! Vira! Ah, mano! Tentar controlar o carro! Não consegui! Não foi! Sacanagem! Pura sacanagem, galera! Pura sacanagem! Nossa senhora! Nossa senhora! Coloca! Vira! Calma, Guilherme! Vira! Calma, Guilherme! aqui. E aí Boa! Cara, ela já devia ter passado, já devia ter passado aquela parte lá. Foda, vambora de novo, mais uma vez. Tudo, cara, que é muito chato. Nossa, dinâmica, acredita. Vira, cara, vira, vira. Boa, valeu, me salvou. Eita, quase. Quase, nossa. Cara, passei pro fio aqui. Ah, caralho, que era de meio. Eu vou. E aí, Maurício. Seleza. 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 Nossa. Dora. Nossa. Não me joga não, cara. Não me joga. Vira, vira, vira. Vira, vira. Vira, vira. Ok. Ok. Agora sim. Agora sim. Cara, foi difícil. Demais. 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 Eu vou passar isso aqui. Sofrer isso aqui. Só tem oito jogadores. Nossa. Metei, metei. Metei. E agora pegar a velocidade aqui. E agora. Caraca. E aí, Geo. Passa. Passa, passa, maluco. Beleza. Passamos, passamos, passamos. Beleza, passamos. Agora sim. Ah, só vinte minutinhos aqui, velho. Vinte minutinhos. Isso aqui é amassado. Vou catar vento, velho. Que liso. Ah, que liso. Ah, que liso. Ah, que liso. Ah, que liso. Opa. Que imitada Ah, cara, aqui dá pra mudar várias imitadas Não, que droga no final, cara Que droga, mano O carro tava muito rápido, eu não consegui Nossa, eu não consegui controlar o carro, velho Foi muito rápido Nossa, velho, não acredito Nossa, eu falando de imitada, imitada, imitada Tem que cagar a imitada ali Ia vir, velho Nossa, pura sacanagem, velho Ai, mano, me voltou Nossa, beleza Ok, acredito, velho Droga, velho Ufa Fora Vamos, 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 vamos Ok Taca Vai, 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 menina Vai, menina Ok Beleza, passam Beleza, beleza Passam, 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 passam Vambora Não Cara, é só no cantinho, galera Tem que passar só no canto Porque se não passa por aqui Vai, vai, vira, vira Ia, passa quase Beleza, passamos Agora sim Ixi, acho que ele bugou essa parte aqui Pelo menos me salvou da explosão Nossa, explodindo, velho Tá pegando com o braçado E a MX, cara Nossa, no finalzinho Carra Ok Ok, manito Ok, manito Ok, manito Cara Segreti E aí E aí E aí e aqui e aqui e aqui e aqui vambora e aqui Que droga, velho. Que sacanagem, velho. Nossa. Você vai certinho, velho. Que sacanagem. Ai, cara. Agora. Eu tenho que correr a pé. Eu tenho que correr a pé. Maluco. Velho. 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 Calma aí, mano. Já olhe. Já olhe. Já olhe. Já olhe. Vai correr a pé embaçado, velho. Beleza. E aí, Leo. Beleza. E aí, nós. Tamo junto, mano. Salve. E aí, Miss. Salve, mano. Apareceu, cara. Salve. No momento, Greta. A gente tá na última etapa. E essa aqui é a gravaçãozinha. Espera aí que sai no canal. Cara, vai e vence isso aqui, mano. Que a L é só sofrência. Só sofrência. Só sofrência, mano. Sem jeito. É só sofrência. Mano, os caras vão querer me atropelar, velho. Certeza. Certeza. Acho que o último que vim já era. Você vai ver, velho. Ixi, mataram ele. Nossa, cagada. Ainda bem que ele pegou o cheque lá. Cara, vambora, bora, 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 bora. Ah, eu tenho que passar rápido. Ele já tá muito longe ainda. Eu tô longe, tô longe, galera. Tô longe. Opa, subi. Cara. Calma aí, mano. Já olha você. Quase. Acho que tem uns caras que estão segurando ele lá. Eu acho, eu tenho certeza. O cara não quer deixar ele ganhar, não. Vai, querido. Vai, querido. Vai, querido. Vai, bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Mano, eu quero pegar esse cheque, cara. Pelo amor de Deus. Quero pegar esse cheque. Quero pegar esse cheque, cara. Quero pegar esse cheque, velho. Mano. Ah, logo. Caraca, nossa. Quase. Quase. Vai, vai, vai. Cara, demorado isso aqui. É muito demorado, galera. É muito demorado. Quero pegar esse cheque, velho. Nossa, quase. Pega o cheque, pega o cheque, mano. Pega o cheque, pega o cheque. Pega o cheque. Nossa, mano. Que sacanagem. Pura, mano. Ô, filho da mãe. Levanta. Levanta, mano. Levanta. Não. Levanta, para. Levanta, levanta. Mano, você quer restaurar, restaurar. Pera aí. Deixa eu restaurar, restaurar, velho. Deixa eu restaurar. Beleza, beleza. Mano, que vagabalossa. Mas que sacanagem, mano. Pegaram. Pegaram o cara, velho. Mano, mano. Não. Não, filho da mãe. Ah, ainda bem que ele pegou o cheque. Não, 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 não. Não, não, não. Vamos, caraca. Ah, mano. Não acredito, velho. Esse cara não vai deixar, velho. Acho que ele saiu. Mano, meu Deus do céu. Ah, mas tá demorado. Vai pra lá, vagalume. Caraca, mano. Mano, coitado, velho. Mano, esses caras vagalume, mano. Coitado do cara, velho. Massacou o cara, velho. Caraca, Gui, mano. Por que tu saiu, velho? Sobe em cima, sobe em cima. Deixa eu subir em cima do carro aí, velho. Deixa eu subir em cima do carro. Olha, cara suja. Por isso que aquele dia no Vai e Volta do Neymar quase cai. Nossa, galera. Foi uma faça aqui, galera. Nossa, coitado do Gui lá, mano. Nossa, Gui, mano. Galera, então é isso aí, galera. Então mais um vai e vem aqui pra vocês. Espero que você tenha curtido. Forte abraço. Foi.